Oi, oi pessoal! Aqui é a Natasha Chanoski, dona do blog Novo Roteiro, e vocês que me acompanham lá no meu Instagram de estudos sempre me fazem uma pergunta pra eu fazer a comparação entre faculdade e cursinho, ou como que é estar na faculdade depois de ter passado por algum ano de cursinho. É uma coisa que eu também me perguntava quando eu tava no cursinho, eu ficava pensando, refletindo, imaginando como que seria quando eu estivesse na faculdade, e eu não sei. Mas eu acho que esse ano de cursinho costuma ser bastante sofrido pra muita gente. É um ano que a gente acaba abrindo mão de muita coisa, que a gente acaba se dedicando muito aos estudos, é um ano que muitas vezes a gente tem bastante ansiedade, tem bastante pressão, a gente acaba criando alguns questionamentos, algumas incertezas, mas eu quero dizer que tudo isso passa, e é muito gratificante quando você vê que todo aquele esforço, todas aquelas abdicações deram certo, sabe? Então assim, pra você que caiu de paraquedas nesse vídeo e não sabe qual foi a minha história, digamos assim, vou contar resumidão pra vocês. Eu já falei bem detalhado em um vídeo, eu vou deixar aqui na descrição e nos cards aqui. E eu fiz o meu terceirão em um cursinho, já encarando esse clima, porque eu sabia que eu só ia conseguir entrar se fosse numa federal, eu não sentia como se eu tivesse uma base diferente. E eu digo que fez todo sentido, porque no colégio onde eu estava, eu estava acostumada. Eu vi as pessoas na minha sala, e eu me dedicava muito comparado à minha sala. Mas foi só eu cair no cursinho que você realmente vê uma nova realidade, você vê que tem muito mais gente, muito mais competente, que estuda muito mais, e você vê que você tem que se dedicar mais realmente pra conseguir aquilo que você quer. Então, me ajudou muito, principalmente com esse choque de realidade. E depois que passou esse meu ano de terceirão, eu não passei, então eu fiquei mais um ano no cursinho. Justamente por ter esses dois anos de experiência, eu acho que eu posso falar alguma coisa a respeito disso e fazer essa comparação que vocês sempre me pedem. E se você está tanto na faculdade quanto no cursinho, comenta aqui embaixo qual é a sua opinião sobre isso, porque eu tenho certeza que se alguém está assistindo esse vídeo é porque está interessado nesse assunto e a sua resposta pode ajudar essa pessoa, principalmente se ela for diferente da minha, pra mostrar diferentes perspectivas também. Então é isso aí, vamos lá! Lembrando também que eu faço arquitetura e urbanismo e as pessoas já conhecem como sendo um curso puxado. Na minha faculdade, a UTF-PR é integral, então, como eu falei, é um curso que você precisa de dedicação, sim. Uma coisa que eu sempre me perguntava e que vocês me perguntam é se o que é mais corrido, a faculdade ou o cursinho? Porque a gente sabe que no cursinho a gente abre mão de várias coisas, como já foi mencionado, e a gente está o tempo inteiro estudando porque parece que aquele momento em que você não está estudando, aquela questão que você podia estar vendo exatamente naquele momento é o que vai cair e o que vai fazer você não passar. Essa é a sensação que todo mundo tem. Mas eu quero dizer que eu perguntava pra minha prima, minha prima faz medicina, então também é um curso corrido, é um curso integral, e ela falava Nath, a faculdade é mais corrida. E eu ficava pensando, como assim, cara? É impossível a faculdade ser mais corrida, entendeu? Eu passo 24 horas quase aqui estudando, como é que vai ser mais corrida, sabe? E eu estou aqui hoje pra te garantir, caso você não queira ouvir, paciência, mas realmente a faculdade é mais corrida. Só que a corrida de uma forma diferente, sabe? Que é corrida, mas é uma corrida que você tem um norte, você sabe porque você está ali, você tem um objetivo. No cursinho parece que é tudo muito incerto, tudo muito nebuloso, você não pode parar e ficar pensando muito, porque isso às vezes não te faz bem. Então, a partir do momento que você entra na faculdade, você começa a ter um plano um pouquinho mais traçado. Sim, vai ter uns momentos que você vai ter um pouco de desespero, de não saber que área seguir, de não saber certinho se você vai sair da faculdade com um emprego. Essas incertezas também vão estar presentes, mas é muito diferente do tipo de incerteza que você tinha lá no cursinho, sabe? Porque ali pelo menos você já tem alguma coisa, você já está num caminho. Então é isso que eu queria passar pra vocês hoje, o vídeo de hoje é super rapidinho, é só pra dizer que a faculdade sim, talvez seja mais corrida que o cursinho, mas ela também pode ser muito mais leve. Mesmo que você esteja corrido, que você esteja com mil coisas pra fazer, você vai ter um pouco mais de tranquilidade, de pensar, cara, eu já estou aqui, sabe? Eu já estou fazendo alguma coisa pra minha vida, eu estou conseguindo enxergar alguma coisa, ainda que eu não saiba o que essa coisa é. E você também vai estar tendo prazer de estudar uma coisa que você gosta, então é uma segurança muito maior, e é um prazer muito maior de você estar ali realmente tendo contato com algo que você se esforçou tanto tempo pra conseguir. É um vídeo super rapidão, mas é porque é uma pergunta que me fazem muito, e se eu respondesse lá no Instagram, vocês sempre iam me perguntar, então eu prefiro deixar aqui no YouTube, pra alcançar mais gente também, pra estar sempre aqui. Então era isso, gente. Talvez sua faculdade seja mais corrida assim, mas eu espero que você aproveite muito mais ela do que o cursinho. E você vai ver que realmente o sentimento de nossa, deu certo, é muito bom. Não esquece de indicar esse vídeo pra alguém que também esteja batalhando aí com você, de me acompanhar nas redes sociais pra ficar por dentro de todas as novidades. Então é isso, beijinhos e até o próximo vídeo.